Olá a todos, é um grande prazer estar fazendo essa apresentação para esse grupo internacional envolvido na atrofia de múltiplos sistemas e eu vou falar sobre os possíveis tratamentos para essa condição. Eu sou Henrique Ferraz, sou professor na Escola Política de Medicina e da Universidade Federal de São Paulo, aqui no Brasil. Next slide. Meus conflitos de interesse são nenhum relacionados a esse tema. Next slide. E as linhas gerais da minha apresentação serão a introdução, vou fazer uma introdução ao tema, os aspectos bioquímicos relacionados à atrofia de múltiplos sistemas, como é possível controlar os sintomas motores, particularmente o Parkinsonismo e a ataxia e como controlar os sintomas não motores, especialmente aqueles relacionados ao sistema nervoso autônomo, aos controles dos transtornos do humor, como a depressão, por exemplo, e o controle dos sintomas respiratórios e relacionados ao sono. Next slide. Bom, como introdução, nós sabemos que a atrofia de múltiplos sistemas, e vocês já viram isso na aula de aspectos clínicos e diagnósticos, é constituído de Parkinsonismo, ou seja, sintomas de tremor, rigidez, lentidão de movimentos, ataxia cerebelar e sintomas relacionados à insuficiência do sistema nervoso autônomo. Nesse desenho aqui embaixo, nós vemos que o Parkinsonismo está relacionado à degeneração nigroestreatal, que é essa região colocada aqui. A ataxia cerebelar está relacionada à atrofia da ponte do cérebro, do tronco encefálico e do cerebelo, enquanto que a insuficiência autonômica está relacionada à degeneração de núcleos no interior do tronco cerebral e do de encefálico. Toda vez que eu colocar esses nomes aqui embaixo, eu estou me referindo de onde eu extraí essas informações, de onde eu extraí essa figura, por exemplo. Isso aí foi extraído, por exemplo, dessa revista médica chamada New England Journal of Medicine, no ano de 2015, foi a publicação. Next slide. E do ponto de vista da atrofia de múltiplos sistemas, a primeira alteração neuroquímica que nós vamos encontrar é uma deficiência dopaminérgica relacionada à degeneração da via nigroestreatal. Então, aqui nós temos o tronco encefálico, uma projeção de neurônios que produzem dopamina, que se projeta para essa estrutura chamada estriado, e essa via se degenera na atrofia de múltiplos sistemas, e há uma deficiência de dopamina. Então, portanto, a reposição da dopamina é uma das pedras angulares do tratamento da doença. Nessa outra figura aqui colocada, nós temos o que acontece do ponto de vista neuroquímico com relação à degeneração das vias relacionadas ao sistema nervoso autônomo. Então, aqui seriam a representação do cérebro, um corte do tronco encefálico, da medula espinhal, que dirige axônios de neurônios, enfim, neurônios que se projetam em direção ao coração, por exemplo, para controlar a pressão arterial. Coração e os vasos sanguíneos colocados aqui. Na atrofia de múltiplos sistemas, nós vamos ter uma degeneração desses neurônios relacionados ao sistema nervoso autônomo, e aqui em pontilhado, mostrando uma deficiência dessa neurotransmissão. Perdão, que é uma neurotransmissão dopaminérgica. E com isso vai alterar o controle cardíaco e dos vasos sanguíneos. A mesma coisa acontece no sistema nervoso autônomo em relação à micção. Então, aqui representada a bexiga, a bexiga é inervada pelo sistema nervoso autônomo, tem dois tipos de inervação, uma que vem lá do tronco encefálico, que é a inervação simpática e colocada aqui em vermelho, e a inervação parasimpática, aqui colocada em azul. O que se degenera é essa inervação central, simpática, perdão, que vai haver uma desnervação da bexiga aqui colocada em vermelho. Então, o controle da ureta e do esfíncter ou letral vai estar alterado por conta do processo degenerativo. Next slide. O parkinsonismo, nós vamos controlar, então, com drogas dopaminérgicas, ou seja, drogas que repõem a dopamina que está faltando. A principal droga que faz essa reposição é a levodopa, é uma substância que entra a partir do sangue periférico, é ingerida pelo aparelho digestivo, entra na corrente sanguínea e entra no cérebro em forma de levodopa, lá é convertida em dopamina, portanto, restaurando a deficiência de dopamina que havia. Então, há estudos mostrando que a reposição dopaminérgica, particularmente com levodopa, leva a uma resposta clínica, uma melhora dos sintomas em 52% dos caras. É bem verdade que essa resposta do parkinsonismo à levodopa, ela não é duradoura no caso da atrofia de múltiplos sistemas. Ela é melhor nos primeiros anos de doença, nos terceiro, quarto, quinto ano, começa a haver uma redução da eficácia da levodopa no tratamento da doença. Next slide. Existem outras drogas que também ajudam a restaurar a transmissão dopaminérgica. Existem drogas que vão diretamente nos receptores da dopamina, existem drogas que diminuem o metabolismo da dopamina, elas todas podem ajudar. Existe uma outra droga que atua em outro sistema neural, lá no sistema nervoso central, que é a amantadina, mas ela é menos utilizada. A principal medicação utilizada para controlar o parkinsonismo é mesmo a levodopa. Next slide. Next. No ponto de vista de reabilitação, essa é a principal medida terapêutica para controlar o parkinsonismo na atrofia de múltiplos sistemas. Então, há diversos estudos mostrando que a fisioterapia e a terapia ocupacional melhoram diversos parâmetros do parkinsonismo. E nós temos aqui uma publicação recente com as recomendações da Academia Brasileira de Neurologia com relação à reabilitação. Foi publicada aqui no ano de 2022, mostrando que fisioterapia e terapia ocupacional são bons para controlar os sintomas parkinsonianos, seja na doença de Parkinson, seja na atrofia de múltiplos sistemas. Next. A fonoterapia é uma outra forma de tratamento, que é o comprometimento da deglutição e da voz, que é tratado com reabilitação com o fonoaudiólogo. Então, há vários métodos de tratamento. Nós temos esse tratamento chamado de LSVT, que é a Lee Silverman Voice Treatment, que é o tratamento de voz pelo sistema Lee Silverman. e em atrofia de múltiplos sistemas, já foi amplamente demonstrado que melhora a deglutição e melhora a fala dos pacientes. E são publicações recentes aqui no ano de 2022, 2021, mostrando que esse tipo de reabilitação é útil para o paciente com atrofia de múltiplos sistemas. A ataxia cerebelar, que é a incoordenação motora, principalmente em relação à marcha, ao andar, mostrou também estudos específicos em atrofia de múltiplos sistemas. Esse estudo aqui de Sonoda, do ano de 2021, mostrou que 15 pacientes recebendo tratamento de reabilitação, por quatro semanas tiveram a melhora da ataxia e dos indicadores de qualidade de vida. Next slide. Os benefícios da fisioterapia no curto e no longo prazo já foram amplamente demonstrados, também em relação à terapia ocupacional, inclusive em estudos feitos no Brasil. E nós temos aqui um estudo, aqui do lado direito do slide, mostrando uma revisão de diversos estudos que avaliou a fisioterapia e a terapia ocupacional, especificamente na atrofia de múltiplos sistemas. Foram estudados 292 indivíduos, mostrando que esse tipo de medida é eficaz para controlar os sintomas de ataxia cerebelar. Next slide. Existe também a estimulação magnética transcraniana. Esse já é um método mais recente, ainda não demonstrado como realmente eficaz, que não deixa a margem à dúvida. Então, ainda precisa de mais estudos, é um número muito pequeno de pacientes, mas a estimulação magnética da região do cerebelo, ela pode ser útil em alguns pacientes também. Mas precisa de mais estudos para se definir a utilidade do método, para que podemos garantir que esse é um tipo de tratamento realmente eficaz. Next slide. A hipotensão ortostática é um outro sintoma importante, a queda de pressão, especialmente quando a pessoa se levanta bruscamente na posição. Next. Nem sempre a hipotensão ortostática leva a sintomas. Quando ela é sintomática, tem um grande impacto na vida do indivíduo. Next. As principais medidas para controlar a hipotensão ortostática, primeira coisa, aumentar o consumo de líquidos e a ingestão de sal ou alimentos salgados. Isso ajuda a aumentar a pressão arterial. A outra forma é distribuir o volume dos alimentos ao longo do dia. Então, evitar refeições com grande quantidade de alimento, que isso ajuda a promover uma queda da pressão arterial. O uso de meias elásticas nos membros inferiores são muito úteis para evitar a queda da pressão. E evitar, orientar o paciente para que evite mudanças bruscas da posição deitada para a posição ereta, ou seja, em pé. E existem as medidas medicamentosas que eu vou mostrar agora quais são. Next slide. Então, as medidas farmacológicas para a hipotensão ortostática, nós temos a fludrocortisona, piridostigmina, que são drogas que estão disponíveis no Brasil. E fora do Brasil, nós temos a midodrina, a droxidopa e a tomoxetina. A droxidopa é uma medicação mais recente, ainda não chegou no Brasil, que tem uma eficácia bastante razoável, sendo até melhor que as outras opções que é a fludrocortisona e a midodrina. Next slide. Os sintomas associados à disfunção sexual urinária, next. Nós temos a disfunção erétil, um tratamento com a sildenafila e a tadalafilina, tadalafila, next. Dificuldade para esvaziar a bexiga, que é a mirabegrona, e a sondagem vesical, eventualmente é necessário, next. E para tratar a incontinência urinária, nós temos a oxibutinina. É bem verdade que a incontinência urinária não é tão frequente no paciente com AMS, atrofia de múltiplos sistemas, ela é mais prevalente a dificuldade para esvaziar a bexiga. Next. Next slide. E os sintomas do aparelho digestivo, nós temos a cialorréia, que é o escorrimento de saliva. Next. Nós temos para tratar a cialorréia, a fonoterapia, ou seja, exercitar a musculatura da fonação e da deglutição melhor a eficácia da deglutição e com isso diminui o escorrimento de saliva. Existe a atropina sublingual, que é um colírio que se coloca embaixo da língua. É um colírio usado para o olho, evidentemente, mas que quando usado embaixo da língua, ajuda a diminuir a produção de saliva. Existe a escopolamina, que é um medicamento que é administrado por PET subcutâneo, por adesivos subcutâneos. Temos os antidepressivos, o biperideno e a toxina botulínica, com aplicação diretamente nas glândulas salivares. Next. A constipação intestinal é tratada, next, com orientação dietética e aumento da ingestão de línguos. Pode ser usado probióticos, que são aqueles medicamentos à base da flora intestinal, com bactérias da flora intestinal, medicamentos à base de fibras e os laxantes, especialmente o macrobol, são prescritos para o paciente que tem constipação ou prisão de vento. Next slide. O controle da depressão se dá com os antidepressivos clássicos. Em tese, qualquer um pode ser útil para tratar a depressão na atrofia de múltiplos sistemas. Estão listados aí os mais utilizados na prática médica. E os sintomas relacionados ao sono, que não são tão raros assim na atrofia de múltiplos sistemas. Next slide. Next. Nós temos a insônia. A insônia, next, é tratada com medidas de higiene do sono, ou seja, reduzir a ingestão de café, fazer o indivíduo reduzir a iluminação do ambiente no período noturno, especialmente na hora que for deitar, evitar utilizar celulares com iluminação sobre o rosto ou aparelho de televisão, que isso diminui a produção de melatonina do indivíduo e isso acaba piorando a insônia. E quando você tem transtorno comportamental do sono REM, que é aquele sono muito agitado, com sonhos muito vívidos, existem medicamentos que são a melatonina, que é um hormônio, pode ser eficaz para controlar esse transtorno, e o clonazepam, que é uma outra substância útil para controlar esse sintoma. E quando existe o estridor laríngeo, que é um ruído que acontece na larínge por uma constrição laríngea, às vezes só o ruído não é tão problemático, mas às vezes essa respiração durante o sono pode ficar muito estrangulada e às vezes é necessário tomar medidas para isso. Então, eventualmente, pode-se aplicar a toxina botulínica, next, nas pregas vocais, para diminuir a tensão, nas pregas vocais, next, e excepcionalmente fazer um orifício na traqueia para o indivíduo respirar abaixo da larínge, que é a traqueostomia. Mas é uma situação realmente excepcional, é muito difícil chegar a esse ponto. Next slide. Existem tratamentos, agora estamos chegando ao fim, que tentam impedir a progressão dos sintomas. Nenhum deles ainda está comprovado como eficaz, vários estão em testes, eu coloquei rapamicina, essas e outras substâncias que nem nome farmacológico ainda tem, o VX765, o ANLE138, PD-0103, que são substâncias, medicamentos ou anticorpos, que tentam impedir a agregação de algumas proteínas e, com isso, quem sabe, impedir a progressão da doença. Nenhuma dessas substâncias ainda foi, se concluiu o estudo, nós não sabemos se são ou não são eficazes, elas estão em testes, não estão disponíveis ainda para uso dos pacientes. Mas é uma luz no fim do túnel, enfim, que vai nos permitir, quem sabe, no futuro, ter um controle da progressão dos sintomas. Next slide. Em conclusão, next, os sintomas motores podem ser controlados, next, com nevodopa, alguns outros medicamentos dopaminérgicos, é um controle parcial e não perene, isso vai perdendo eficácia com o tempo, mas para controlar os sintomas motores, fisioterapia, terapia ocupacional e fomoterapia são a pedra angular do tratamento da atrofia de múltiplos sistemas. Next. Sintomas não motores. Next, nós temos a hipotensão ortostática controlada com medidas farmacológicas e não farmacológicas, sintomas urinários também com medicamentos, excepcionalmente com sondagem, sintomas relacionados ao sono, nós temos a melatonina e ou o clonazepam, os antidepressivos para tratar a depressão e há diversos ensaios clínicos em andamento para avaliar tratamentos que modificam a evolução da doença. Era basicamente isso que eu tinha para falar. Next slide. Esse é o meu grupo da Unifesp, o qual eu agradeço por ter contribuído por muitos dos dados que eu mostrei para vocês e eu me despeço. Nós vamos depois participar da sessão de perguntas e respostas no tempo determinado. Muito obrigado. Obrigado.